Oi, gente. Muita gente ficou feliz e muita gente surpresa com a condenação de Gilberto Barros, ex-apresentador da TV Globo, da TV Record, da Band e da RedeTV. Em 2020, Gilberto Barros chocou muita gente quando disse a seguinte frase Bom, se eu ver um casal de gays se beijando, eu vou vomitar e eles podem até apanhar. Demorou dois anos e a Justiça de São Paulo condenou o apresentador a dois anos de prisão. Por ser réu primário, ele terá que pagar cinco salários mínimos a instituições de caridade e também prestar serviços sociais por dois anos. Gilberto Barros se afastou da TV desde 2015, quando deixou a RedeTV, foi morar nos Estados Unidos e quase morreu lá de diabetes. Voltou ao Brasil e resolveu trabalhar com o YouTube, lançou seus próprios programas e ele sempre defende as falas do presidente Jair Bolsonaro, mas um tanto quanto extremistas. E aí, será que você concorda com a condenação? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.